Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, olha lá atrás mano, a bicicleta com motor de Krypton rapaziada, roda a vinheta aí E aí Então estamos aqui na Autogiro Motor Race e mano, o Cauê veio de lá da outra loja andando com a bicicleta motorizada rapaziada, o que vocês acham mano, vocês acreditam, o Cauê é verdade mesmo que você veio de lá da outra loja aqui andando, eu estou achando que você trouxe encarretada ali e desencarretou mano, esse trem Rapaziada, me respeita moço, na hora que você andar nesse aqui, você vai ver que isso aqui é uma máquina, é uma máquina, você vai ter pra São Paulo, eu não sei se a bunda chega lá, você acha que ele é ruim ou não? É ruim mano, você acha que ele foi ruim ou ele é doido? Os dois, os dois, se você não tiver um conjunto dos dois não dá pra ver, rapaziada, você já andou numa bicicleta com motor de moto? Ainda não, vai ser a primeira vez Vai ser a primeira vez? Rapaz, sei lá Rapaziada, então olha como que ficou, o Cauê pintou de água, ó Cauê, peraí Você pintou a bicicleta e o chão já junta aqui? É, eu fiz uma faixa aqui pra poder parar ela Ah, entendi rapaziada, olha aí Olha aqui mano, vocês estão vendo, é uma bicicleta, é uma BMX Cube Isso Ó, rapaziada É uma BMX Cube feita de sucata É isso mesmo? Não precisa falar que é sucata não Ah, mas você mesmo falou no vídeo daquela sucata? Falta só dar uma pintada no motor aqui Você vai dar o que? Dá uma pintada no motor Meu Deus, você vai doer, hein Rapaziada, o motor ainda, o Cauê só deu uma lavadinha nele, tudo bonitinho Mas ó, é... Ó, o barulho aí Quadro elástico de 150 E o resto é tudo sucata, mano Ih, ó, isso aqui é o tanque? É, não, isso aí é a tampa Ah, abre pra neve aí, se tem combustível Só puxar pra cima Rapaziada, olha aqui, ó Fez, isso aqui é da sua garrafinha, não era? Não, eu fiz lá no barulguinho Ah, bom, chegando a sua garrafinha de água Rapaziada, olha o tanque Quantos litros cabem de combustível aí? 900 ml 900 ml Rapaziada, ó, os dois raios Os dois aros é aro de bis Cubo traseiro de bis Com coroa, com tudo Ah, tudo de bis, né, mano Frente de bis, sul, tudo de bis Rapaziada, olha aqui, ó Guidãozinho Pá Pá, então eu quero esperar esse trem aí, mano Mete marcha Então vai, então filma aqui para mim Aqui, agora que eu filmo E cadê o... Tem que usar capacete? Claro que esse queixão aí Se cair, estraga tudo o asfalto Ah, só por isso, só Claro É bom mesmo, é bom conseguir um pouco esse, né É, eu quero dizer de que jeito É, vídeo Vai ligar aqui, como que é? Mostra aqui É só pedalar Mas não tem botão nada? Tem, tem um botão aí Você colocou esse porto de elétrica? Eu não coloquei ainda, mas vai ter É, daqui vai para... É, para baixo, isso Agora liga Até com a mão, liga Não tem corte de giro? Não É sem corte? É sem corte É freio, não é embreagem não É embreagem, mano Vai Vai dar ruído aqui Já meteu uma para cima já O cara que é um paciente vai trabalhar E o beijo que não está no jubão É, daqui vai E o que é? Ele está achando que ia andar em bicicleta Não está bom, filho Não está bom, filho Vai, viu? Não está bom, filho Não está bom, não é embreagem não Não está bom, não é embreagem não Vai cair por cima da bicicleta Vai lá, vai, irmão Nossa, bagulho é da hora mesmo O bagulho é da hora, irmão O bagulho é da hora, irmão O bagulho funciona da hora, mano Mas está meio tipo assim Em cima da mão O bagulho vai empinar, mano Nossa, mano Meu sonho Meu sonho, meu sonho Lembra? O cara faz uma dessa Que é o mesmo motor da irlandês Aí você vai ver o bicho pegar O bagulho é da hora Ele para em quinta, irmão Não, ele para em quinta Ele está em quinta Ele está em terceira, filho Só tem quatro marchas, Clebão É, não tem quinta, Clebão Ô, gente Tá querendo vender a ninja rápido mesmo, né? Vai de sua ninja, filho Que legal O bagulho é... O bagulho é tardinho, mano É lógico que é É que é leve o bagulho, né, mano? Nossa, que da hora, ô Ele está doido, mano É leve Nossa Olha, olha, olha E é bonita, Maltinho Olha, um ciclê O que está acontecendo, Clebão Olha, vai Está caçando sarda, né? Ele está chegando, mano Ele está chegando, mano Ele está chegando a fazer o quê, mano? Meu Deus Meu Deus Vai lá dentro do barulho Vai lá dentro do barulho Rapaziada Tem que fechar a like Que é uma bicicleta Com motor de moto Feito de sucata Como é esse equipamento aí? Ah, eu tive que fazer Você fez lá? Mas o que é aquela fronteira ali? Ah, eu fiz ela com sucata É uma garrafa É tudo com sucatinha? É sucatinha Ah, é tudo sucatinha de bom Pô, mano, me empira, hein? É, mano Vamos empirando Tem que mandar uma coisa para frente Tem que mandar uma coisa para frente Tem que mandar uma coisa para frente Eu acho que é boa A segunda parece que é patina Mas de primeira, né? O bagulho vai Tem que mandar uma coisa para frente É uma coisa que é só para frente É uma coisa que eu posso mandar uma coisa para frente Mas é lona né mano? Rapai do céu! Meteu os freios de bike, Cauê? Ficou louco demais a motinha mano A motinha não, é a bicicletinha Ó! E aí neguinho? Filé do boi? Rapaziada O bagulho é da hora mano, o Cauê veio lá da outra loja É, pode desligar Ó Ó Da tira Da tira aí neguinho Essa aqui, eu falei Vocês vão pôr o motor aí nessa daí mano? Ó louco, mas nós põe aí no patrocínio Nem pode deixar lá aí que nós põe Hahahaha Olha o molecado, agora eu vou pôr o motor Ficadão 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 é sério é sério é sério Rapaziada Dá uma olhada aqui mano, o bagulho, olha aqui Olha o motorzinho ó Carbura... o carbura... o carbura... o carbura... Ai meu Deus do céu, quase um matou o outro ali agora Ó Olha aqui, o escapamento do bagulho feito de sucato ó Faltou só o adesivo da GRS aí né Rapaz... é mima né? Pô Não, o Ganso vai processar nós Porque nós tá fazendo... Não, mas o Ganso falou que vai fortalecer depois O Ganso vai fortalecer mesmo? Ele vai fazer uma ponteirinha legal pra nós Pô, a única coisa tipo assim Que eu gostei, tudo filé Mas eu falava pra você, é uma viagem longa aqui E a bunda eu falava pra você hein Haja bunda hein Eu rodei dez quilômetros Hã? Só que eu acho que eu perdi a bunda no terceiro quilômetro Haja bunda hein mano Antigamente tinha uns bancão Parecia que dá no osso já mano Não tinha uns bancos com um amortecedor aqui? Tinha o que? Uns bancos com um amortecedor Ah tinha Ah tinha Aquelas calóisonas de... De morro Ceci Ceci É as barraforte Barraforte é Olha rapaziada Como ficou o trem mano E ai o que você achou? Top mano? Cê é louco, top fi Top mas... E eu não vou ter uma dessa não? Não, você tem uma mobilete Puta... Mas e uma dessas aqui? Pô, mas... Tá bom Pessoal do último vídeo lá falou que ia voltar lá Essa daqui é a sua né? Essa daqui é a minha Cê quer que eu fale aqui ou deixa a galera falar? Eu vou falar antes Eu te desafio pra um racha 200 metros Calma o mobilete? Calma o bilete Pode ir Pode ir Vai dar bom neguinho? Vai dar bom? Vai mesmo? Vai Aqui já sona a embreagem de uma vez Já sai É a outra vai patinando Aí a outra vai patinando Pia tu é aquele mobilete lá querer furar o pistão É o giro sobe né? Eu quero pai Não dá nada Vamos meter marcha Mobilete versus bicicleta motorizada Eu quero ver o que vai dar É mesmo? Lá no Tio Toyama Lá no Tio Toyama Mas vai lá no Tio Toyama Tem por a hora que você quiser Então beleza rapaziada Então essa daqui ó Bicicletinha motorizada feita de sucata Fechou? Aí é vida hein Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau